Pressão! O decote delas tá chamando a atenção Descem de subindo, não aguento não Eu fiz uma heavy, chamei todas as bichinhas Tudo liberado, vai rolar porcaria O decote delas tá chamando a atenção Descem de subindo, não aguento não Tô perdido com o jeito que ela joga Eu tô perdido com o jeito que ela joga Voltaria liberada noites toda Eu sei que tu gosta de mim Que mais é bem melhor sem luta Vai vencer no subindo, não aguento não Tô perdido com o jeito que eu fico perdido com o jeito que ela joga Voltaria liberada noites toda Eu sei que tu gosta de mim Que mais é bem melhor sem luta Vai vencer no subindo, não aguento não Tô perdido com o jeito que eu fico perdido com o jeito que ela joga É pra tocar nos paredões aí no meio do mundo Em nome de quem? Em nome de Márcio da TV Eu fiz uma heavy, chamei todas as bichinhas Tudo liberado, vai rolar porcaria O decote delas tá chamando a atenção Descem de subindo, não aguento não Eu fiz uma heavy, chamei todas as bichinhas Tudo liberado, vai rolar porcaria O decote delas tá chamando a atenção Descem de subindo, não aguento não Eu tô perdido com o jeito que ela joga Eu tô perdido com o jeito que ela joga Voltaria liberada noites toda Eu sei que tu gosta de mim Que mais é bem melhor sem luta Vai vencer no subindo, não aguento não De um jeito que eu fico perdido com o jeito Que eu fico perdido com o jeito que ela joga Voltaria liberada noites toda Eu sei que tu gosta de mim Que mais é bem melhor sem luta Vai vencer no subindo, não aguento não De um jeito que eu fico perdido com o jeito Que eu fico perdido com o jeito que ela joga É pra tocar nos paredões aí no meio do mundo Vem quando é o cantor, com os todos os paredão Vem quando é o cantor, com os todos os paredão Vem quando eu fico perdido com o jeito que o mundo oferece Com o coração do seu Brasil e a terra E eu fico com as coisas que eu vou fazer Ao seu tempo, me cobrando, aceito me galhar Vou me ver voando, essa porra é muito amada Mas fala, cresci pensando, o mundo é desmalando Eu não vou ganhar mais nada que esse cara Alerta na flecha, mil reuniões, beats Abrei as pernas, mas são só ilusões Eu boto pra frente, ignorantes me caçam Sem mais meu gás, me move pela paz Tô deixando pra trás a minha Da tua solução desperte a riqueza Quem passa a mão na tua cabeça é quem mais te for Tô melhor agora, baby Hoje nós saiu da lama Viva a vida que tu ama A minha vida que tu vive Eu tô melhor agora, baby Eu tô melhor agora, baby Hoje nós saiu da lama Viva a vida que tu ama A minha vida que tu vive Chama, vai, chama, vai, chama, vai Ignorantes migração, apenas grandes brilhantes faço por certas situações Sem mais meu gás, me move pela paz, tô deixando pra trás a minha glock Da tua solução desperte a riqueza, quem passa a mão na tua cabeça é quem mais te foda Tô melhor agora, baby, hoje não é cheio da luma Viva a vida que tu ama, a minha vida que tu leve Eu tô melhor agora, baby, hoje não é cheio da luma Viva a vida que tu ama, a minha vida que tu leve Chama, vai! Chama no peito ali, irmão feito é Se eu te curar e o visto que o mundo oferece Tem como é a santa só pra virar, até eu Com as coisas não vou fazer, não sei o que é Se cobrado, nós fez o migalhar Gravando tudo, o Wesley Cd de milagre Eu tô amarrancada, cresci pensando Mulher dos balões, vou ganhar uma dana nesse cara Avisa que eu cheguei, porra Chegar essa paredão é pode zero Gravando tudo, já sabe né O Wesley Cd de milagre Bora meu parceiro, ponto do frango, tamo junto Pizzaria, bom lanche, meu parceiro Rael E assim ó, tá, tá, tá Carinha de santinha, mas adoro proibido Por dentro do barraco ela quer foder comigo Gostar da putaria que novinha tá nada Vou te pegar de jeito e dá tabão na tua raba Carinha de santinha, mas adoro proibido Por dentro do barraco ela quer foder comigo Gostar da putaria que novinha tá nada Vou te pegar de jeito e dar tapão na tua raba Solapada, na tua raba Sei que tu é safado e gosta da minha pegada Solapada, na tua raba Sei que tu é safado e gosta da... Solapada, na tua raba Sei que tu é safado e gosta da minha pegada Solapada, na tua raba Sei que tu é safado e gosta da minha pegada Chama na pressão Alô, me diz Brasil, tamo junto Meu parceiro Giovanni Estourou Somo do corte, tem que respeitar, viu? Brasil Delícias Alô, Gilda Alô, Wilson Carinha de santinha, mas agora foi meu Pois dentro do barraco, ela quer fuder comigo Gostar da putainha, que novinha tarada Vou te pegar de jeito, é solta pão Carinha de santinha, mas adoro proibido Pois dentro do barraco, ela quer fuder comigo Gostar da putainha, que novinha tarada Vou te pegar de jeito Solapada, na barraba Sei que tu é safada e gosta da minha pegada Solapada, na barraba Sei que tu é safada e gosta da minha pegada Solapada, na barraba Sei que tu é safada e gosta da minha pegada Solapada, na barraba Sei que tu é safada e gosta da minha pegada Quer dizer que tu adora o proibido, é? Tô sabendo, viu? Chama na pressão É pra tocar nos paredão Paredão, cabuloso, tamo junto A boletinha é fulano Boa pra tocar nos paredão Boa, bata, pera, 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 pera Carinha de santinha, mas adoro proibido Me chamou de canta, essa novinha é um perigo Falou no meu ouvido, disse que virou minha fã Que quer poder comigo de noite até de manhã Carinha de santinha, mas adoro proibido Me chamou de canta, essa novinha é um perigo Falou no meu ouvido, disse que virou minha fã Que quer poder comigo de noite até de manhã Ele passou e eu gostei, ele sarrou e eu delirei Me toca de jeito, diz que sou sua, me joga na cama e faz loucuras Nesse fim que eu vou, até de manhã, caralho, Didi, eu virei da fã Nesse fim que eu vou, até de manhã, caralho, Didi, eu virei da fã E pra cantar comigo, chega pra cá no parceiro Leozinho Pisadinha Alô, deu cantor, tamo junto Carinha de santinha, mas adoro proibido Me chamou de canto, essa novinha é um perigo Falou no meu ouvido, disse que virou minha fã E quer brincar comigo, de noite até de manhã Carinha de santinha, mas adoro proibido Me chamou de canto, essa novinha é um perigo Falou no meu ouvido, disse que virou minha fã E quer brincar comigo, de noite até de manhã E eu gostei, ele sarrou, e eu delirei Me pega disso tudo, esqueço sua Me joga na cama e pra loucura Nesse fim que eu vou, até de manhã Caralho, eu virei papão Nesse fim que eu vou, até de manhã Caralho, eu virei papão Caralho, eu virei papão Caralho, eu virei papão Ou no baile do mauadão, elas querem jogar pra mim Ou mais gostosa que a outra desse jeito Eu nunca vi tentação por o tesão Só de olhar fica na mente, ela joga no rabetão No baile do mauadão, elas querem jogar pra mim Ou mais gostosa que a outra desse jeito Eu nunca vi tentação por o tesão Só de olhar fica na mente, ela joga no rabetão Tentação por o tesão Só de olhar fica na mente, ela joga no rap Vem quando a cantor, o sucesso é moral e o povo gosta Onde a mulher é um líder só de ar, ela é com variedade, o moral de arazara Onde a mulher é um líder só de ar, ela é um líder só de ar Onde a mulher é um líder só de ar, ela é um líder só de ar Ou no baile do malvadão, elas querem jogar pra mim Ou mais gostosa que a outra, desse jeito eu nunca vi Tentação por tesão Só de olhar fica na mente, ela joga no rap No baile do malvadão, elas querem jogar pra mim Ou mais gostosa que a outra, desse jeito eu nunca vi Tentação por tesão Só de olhar fica na mente, ela joga no rap Tentação por tesão Só de olhar fica na mente, ela joga no rap Tentação por tesão Tentação por tesão Italiado Tentação por tesão Tem várias gostosas empinando o rabetão Sabe que com a tropa a pegada é diferente Mas tem uma novinha que mexe com a minha mente Arrastei ela pra treta, deixei ela à vontade Vai rolar putaria, pousadinha e sacanagem Arrastei ela pra treta, deixei ela à vontade Vai rolar putaria Foi no vale de Fábio, amará o que aconteceu Foi no pegar, tú não vim, mas olha o que deu Ele me arrastou vós e trã e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e cantou essa cassada Foi no vale de Fábio, amará o que aconteceu Foi no pegar, couldaria, pousadinha e sacanagem Foi no pegar, tú não vim, mas olha o que deu Ele me arrastou vós e trã e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e cantou essa cassada Alô, Samuel do Corte! O parceiro de hoje, o Duarte Best Rios Exa o pancada, tamo junto, papai E assim ó O baile de favela, tudo lotadão Tem várias gostosas, refinando, rabetão Sabe que com a tropa a pegada é diferente Mas tem uma novinha que mexe com a minha mão Baile de favela, tudo lotadão Tem várias gostosas, refinando, rabetão Sabe que com a tropa a pegada é diferente Mas tem uma novinha que mexe com a minha mente Arrastei ela pra treta, deixei ela à vontade Vai rolar putaria, rodadinha e sacanagem Arrastei ela pra treta, deixei ela à vontade Vai rolar putaria, pessoal Foi no baile de favela, que tudo aconteceu Fui no bigar do novinho, mas olha no que deu Ele me amassou pra deta e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Foi no baile de favela, que tudo aconteceu Fui no bigar do novinho, mas olha no que deu Ele me amassou pra deta e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Bota pressão Sareia bom lanche, tamo junto meu parceiro Rael Bota pressão Brasil Delícias Bota pressão Bota pressão Bota pressão Brasil Delícias Regaça a paredão 1.0, viu? Chama na pressão, vem quando é o terror Meu parceiro, ó do céu, tamo junto Alô, sou mundo forte Alô, tô te ligando só pra te avisar Que as minhas coisas eu vou aí pegar Tava na cara, nunca existiu nós dois Mas quando você perceber a burrada que cê fez Aí já vai ser tarde Por quê? Só espera pra ver a minha volta por cima Não me deixe, amo, my vida My vida é uma porra, eu nem sei falar inglês Vem pegar suas coisas, dá-me aqui só mais uma vez O que tá querendo é, confunde minha cabeça Eu já tomei minha decisão, não quero mais esqueça My vida é uma porra, eu nem sei falar inglês Vem pegar suas coisas, dá-me aqui só mais uma vez O que tá querendo é, confunde minha cabeça Eu já tomei minha decisão, não quero mais esqueça Alô, meu parceiro de hoje, tamo junto That's you Estourou papai Chama na pressão Tô te ligando só pra te avisar Que as minhas coisas eu vou aí pegar Tava na cara, nunca existiu nós dois Mas quando você perceber a burrada que cê fez Aí já vai ser tarde Por quê? Ah, não sei Só espera pra ver a minha volta por cima Não me deixe, amo, my vida Mas vida é uma porra, eu nem sei falar inglês Vem pegar suas coisas, dá-me aqui só mais uma vez O que tá querendo é, confunde minha cabeça Eu já tomei minha decisão, não quero mais esqueça Mas vida é uma porra, eu nem sei falar inglês Vem pegar suas coisas, dá-me aqui só mais uma vez O que tá querendo é, confunde minha cabeça Eu já tomei minha decisão, não quero mais esqueça É pra tocar no paletão Bora meu parceiro, exa o pancada, tamo junto, bota pressão Ves! E assim ó Aumenta o paredão, bota o piseiro pra tocar Farra no interior, é desmantelo, é fuar A poeira subindo, o chicote chalando O som tocando alto e geral já tá dançando Aumenta o paredão, bota o piseiro pra tocar Farra no interior, é desmantelo, é fuar A poeira subindo, o chicote chalando O som tocando alto e geral já tá dançando Bota o piseiro aí pra tu ver Pizzaria, bom lanche, tamo junto Estourou papai, meu parceiro Rael Bota pressão Aumenta o paredão, bota o piseiro pra tocar Farra no interior, é desmantelo, é fuar A poeira subindo, o chicote chalando O som tocando alto e geral já tá dançando Aumenta o paredão, bota o piseiro pra tocar Farra no interior, é desmantelo, é fuar A poeira subindo, o chicote chalando O som tocando alto e geral já tá dançando Bota a poeira pra subir aí, vai Chama na pressão Sabe que o interior é diferente, viu Chama, vai In Música Mano meu parceiro, peito do frango Puta pressão Olha a putaria dos paredão aí, ó Alô meu parceiro Everton Variedades, o Moral de Arajara, tamo junto Quando eu passo no meu carro elas ficam me olhando, junto com suas amigas fica tudo cochichando Se quer entrar no meu carro escuta o que eu vou falar, não tem essa de beijinho é só pegar pra acabar Quando eu passo no meu carro elas ficam me olhando, junto com suas amigas fica tudo cochichando Se quer entrar no meu carro escuta o que eu vou falar, não tem essa de beijinho é só pegar pra acabar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Deixa o seu beijinho pra me cancionar A mulher não avança de folha De noite, de dia, em todo lugar Se eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Vai ter que me dar, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Vai ter que me dar, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar É pra tocar nos paredão Chama a repressão Alô, vamos no segundo, tamo junto O rei dos calçados E quando eu passo no meu carro, elas ficam me olhando Junto com suas amigas, fica tudo cochichando Se quer entrar no meu carro, escuta o que eu vou falar Não tem essa de beijinho, é só pegar pra acabar Quando eu passo no meu carro, elas ficam me olhando Junto com suas amigas, fica tudo cochichando Se quer entrar no meu carro, escuta o que eu vou falar Não tem essa de beijinho, é só pegar pra acabar Quando eu passo no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Tem que ter um beijinho pra me consolar A mulherada gosta de empoliar de noite e de dia em todo lugar Eu volto pra dentro, vou logo avisar Quando eu passo no meu carro, vai ter que me dar Vai ter que me dar, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Vai ter que me dar, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Bota pressão É pra tocar nos quaredão Chama, vai Vem quando eu cantou Vai É sucesso e é moral e o povo gosta, viu? Pressão 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 Bota pra tocar nos paredões aí, viu? Chama na pressão Pressão Gravando tudo é CD É sucesso e é moral e o povo gosta, viu? Pressão 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 Pega essa paredão Pressão 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 Tá me fazendo perder a postura Essa malvada me deixou carente Essa menina me deixou pirado É diferente até das diferentes Tá me fazendo perder a postura Essa malvada me deixou Curou o meu colete A prova de amor Perdi a postura O maluqueiro se apaixonou Essa menina me deixou pirado É diferente até das diferentes Tá me fazendo perder a postura Essa malvada me deixou Carente Essa menina me deixou Curou o meu colete A prova de amor Perdi a postura O maluqueiro se apaixonou Vai! Carente Essa menina me deixou Carente Essa menina me deixou Curou o meu colete A prova de amor Perdi a postura O maluqueiro se apaixonou Meu parceiro Ronaldo Paredinha Atrevida Bota pressão Estourou! Tё morou! Tô 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 morou! Ha ha! Já que falei que o lance é o lance viu! Ha ha! É mais uma que é nossa viu! Salmo do Corte Saí pra tomar um, e ela só me ligando Me mandando mensagem, vivi me perturbando Foi calma aí novinha, deixa de caô Um lance é um lance, pra que tu se apaixonou? Saí pra tomar um, e ela só me ligando Me mandando mensagem, vivi me perturbando Foi calma aí novinha, deixa de caô Um lance é um lance, pra que tu se apaixonou? Foi calma aí novinha, deixa de caô Um lance é um lance, pra que tu se apaixonou? Alto Jato, Vila Louco, tamo junto Alô Flavinho Beto Rio, parceiro de Ozê Alô do Corte Sul, tamo junto Alô Micael O rei dos calçados Jona Segundo Série, Tó, Vila Louco, tamo junto Alô Micael Bravo Delícia Meu parceiro Wilson, alô Chave Gilda Leito do Frango, alô Jato do Frango, tamo junto meu rei Saí pra tomar uma, e ela só me ligando Me mandando mensagem, vivi me perturbando Calma aí novinha, deixa de caô Um lance é um lance, pra que tu se apaixonou? Saí pra tomar uma, e ela só me ligando Me mandando mensagem, vivi me perturbando Calma aí novinha, deixa de caô Um lance é um lance, pra que tu se apaixonou? Calma aí novinha, deixa de caô Um lance é um lance, pra que tu se apaixonou? Meu parceiro Everton Variedade, um moral de Aranjara Tem que respeitar, viu? Paredinha, pai e filho Meu parceiro Charon do gol Alonada Transmalvina Pressão Mundial Vai dando do frango Al do céu Tem que respeitar, viu? Saí pra tomar um lance, meu parceiro Rael Tamo junto, meu rei Gravando tudo, já sabe, né? Wesley C. Deus O rei das qualidades Street Mais uma canetada do Omaí, viu? Chama lá a pressão, bebê Saber tu sabe, mas tu não tem armanha Vai! Pressão! 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 Essa novinha é maluca Tá perdendo o juízo Já mandou o recado Que quer sair comigo Brota aqui na base Que eu já tô naquele pico Banheirão de hidromassagem Eu vou te levar pra suíto Essa novinha é maluca Tá perdendo o juízo Já mandou o recado Que quer sair comigo Brota aqui na base Que eu já tô naquele pico Banheirão de hidromassagem Eu vou te levar pra suíto Ela quer sentar, quer fugir Vou arrastar ela pra fazer Vou tacar nessa pia Ela vai hidromassagem Eu vou fudendo 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 Vai hidromassagem Eu vou fudendo 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 Swing não Vai hidromassagem Essa novinha é maluca, tá perdendo o juízo Já mandou o recado, tu quer sair comigo Brota aqui na base que eu já tô naquele pico Bandeira de domaçada, eu vou te levar pra suízo Essa novinha é maluca, tá perdendo o juízo Já mandou o recado, tu quer sair comigo Brota aqui na base que eu já tô naquele pico Bandeira de domaçada, eu vou te levar pra suízo Ela quer sentar que eu fui, vou arrastar ela Pazinho, vou ficar na praia e até vira Lá na domaçada, eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo Tô fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, lá na domaçada Tô fudendo, eu vou fudendo, tô fudendo, eu vou fudendo Tô fudendo, eu vou fudendo, lá na domaçada Olhe o suíga aí O Wesley, CCC Atenção! Vai, Matheusinho! Vai do Swig, meu filho! Olha o Swig, chama na pressão! Acostumado com flecha Vem com o Del Cantor, porra! Chama na pressão! Eu vou de Filipe Blank, eu vou de Balmain Nós tá acostumado com flecha Me sinto muito breque, forgando pique o chefe Rupa de grifos com Julieta, olha a passada dos moleque O boy com o GM é hitscast E quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque E acompanha o set O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada, nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou os meus planos Vendeu uma casa e um carro do ano E que lá no passado eu pensei no futuro Trazei minhas metas, me joguei pro mundo Guardei minhas magas e pensei no futuro Eu não tinha nada, hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo E que lá no passado eu pensei no futuro Trazei minhas metas, me joguei pro mundo Guardei minhas magas e pensei no futuro Eu não tinha nada, hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo Vai Humildade sempre a frente Eu sou nosso lema, viu? Vem quando é o cantor Papai do show dos paredão Meu parceiro Samu do Cope Tamo junto Alô, bom lanche Meu parceiro Rael Vai Vai Agora meu parceiro de hoje Best Heroes Tem que respeitar, viu? Eu vou de Filipe Plain Eu vou de Balmain Nós tá acostumado com flash Me sinto muito breco Joga no pico chefe Meu pai de grife com Juliet Olha a passada dos moleque O boy com o GMR Esquece E quem não conhece Tá sem internet Acompanhe o certo Respeita o momento dos moleque O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Gostei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada Mas veio do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trocou de noite Eu me abençoou E mudou os meus planos Me deu uma casa E um carro do ano Do ano Fiquei lá no passado Eu pensei no futuro Trazei minhas metas Me joguei pro mundo Guardei minhas mag E pensei no futuro Eu não tinha nada Hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo Fiquei lá no passado Eu pensei no futuro Trazei minhas metas Me joguei pro mundo Guardei minhas mag E pensei no futuro Eu não tinha nada Hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo Chama vai Bota pra tocar nos paredão Vem com o Delcantor Bora meu parceiro Jairo do Gol Alonau da Trans Malvina Vem pro Jatinho Novo aí viu Paredinha Pai e Filho É velho com variedades O moral de Arajara Bizeiro Cariri 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 E tu ligou pra mim já era tarde Mas quando eu lembro dessa tua vibe Eu penso em embrasar contigo a noite E te fazer viajar a todos os lugares sem sair daqui E sem sair daqui cê pode viajar E sem sair daqui cê vai querer voltar Sem querer você me fez verificar Sem você beber você sabe que não dá Como o meu dia adora, acho que é só eu e você Eu sou das caras, me peço aqui dentro Vem bater na barra e pra dar dois dos cinturinhos Vem comigo, eu te garanto que aqui é esse perigo Eu vejo você demais, eu sou um amigo Só me entres quando vai ser nós dois Sai comigo a noite, volta de manhã Finge que teve uma noite normal Foge do padrão, me joga no divã Faz nosso desejo nunca ter final Tem vantagem de correr, gata tua onda O risco na mesa, tu em cima de mim E mesmo que eu mude, tu não sai da cabeça No armário da minha vida, tu tem teu cantinho Oh meu sentimento E tu ligou pra mim já era tarde Mas quando eu lembro dessa tua vibe Eu pensei em abraçar contigo a noite E te fazer viajar a todos os lugares Sem sair daqui Sem sair daqui você pode viajar Sem sair daqui você vai querer voltar Sem querer você me fez verificar Sem você beber você sabe que não é mais Tem que ter viajar a todos os lugares Mas você sabe que não é mais Você percebe as palavras que acontecem aqui dentro Vem pra dar uma base pra ver se sentiu E vem comigo, oh eu te garanto que aqui é esse perigo Eu vejo você demais, eu sou um amigo Só me diz quando você não é doido Sai comigo a noite e volta de manhã Finge que teve uma noite normal Foge do padrão, me joga no divã Faz nosso desejo nunca ter final Enquanto a gente curte Nação do a onda O risco na mesa, tu em cima de mim Mesmo que eu mude, tu não sai da cabeça O armário da minha vida, tu tem teu cantinho Então vê se não demora Travando tudo, tu és meu excedente Vamos testar o paredão daquele jeito, viu Alê Percursa, Alê Percursa Bota o suriga aí, vai Chama lá, pessoal Alô, Percs News Rapazão de Osnes, tamo junto Paredinho, pai e filho Vai na hora, Transmalvina Chama do gol O rei dos calçados Vai junto, tamo junto Vamos testar o paredão daquele jeito, viu Vamos da Play no FDS Putaria sem censura Tentei ficar quieto, eu tentei ser só de uma Só que felizmente a tentativa falhou Alô, putaria, adivinha quem voltou? Play no FDS, putaria, sem censura Tentei ficar quieto, eu tentei ser só de uma Só que felizmente a tentativa falhou Alô, putaria, adivinha quem voltou? Ou quem voltou pra putaria Ou quem voltou pra ousadio Quem voltou pra putaria Aqui não tem limite, aqui é farra todo dia Quem voltou pra putaria Quem voltou pra pousar Quem voltou pra putaria Com nós não tem limite, aqui é farra todo dia Alô meu parceiro Jepinho Ferreira Alô Micael e Freitas Mucentu, tamo junto Show de verdade Volta pra tocar nos Taredão Vamos dar play na FDS, putaria sem censura Tentei ficar quieto, eu tentei ser só de uma Só que infelizmente a tentativa falhou Alô putaria, adivinha quem voltou Play na FDS, putaria sem censura Tentei ficar quieto, eu tentei ser só de uma Só que infelizmente a tentativa falhou Alô putaria, adivinha quem voltou Ou quem voltou pra putaria Ou quem voltou Ou quem voltou pra putaria Aqui é sem limite, aqui é farra todo dia Ou quem voltou pra putaria Ou quem voltou pra pousar Ou quem voltou pra putaria Aqui não tem limite, aqui é farra todo dia Olha meu parceiro, janeiro do frango Márcio da Devy Vá, 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 papaléguas Tem que respeitar, tamo junto Bota a pressão Wesley Cedês Regaça, paredão, foto zero Tá batendo o seu paredão Chama na pressão Som de paredão No percurso, adota o swing aí, vai Chama na pressão Jovem Importados, tamo junto Meu parceiro Jordão Macedo Chegou o fim de semana Eu já tô preparado Não que eu vá, mas é aonde Uma fita desembolado PkpJM, bem vestido, posturado Chama o desempregado Hoje eu vou dar trabalho Chegou o fim de semana Eu já tô preparado Não que eu vá, mas é aonde Uma fita desembolado PkpJM, bem vestido, posturado Chama o desempregado Hoje eu vou dar trabalho Chama 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 PkpJM, bem vestido, bem vestido Pra tocar nos paredão Paredão, bicho Paredão, dedê Ô, David Chegou o fim de semana Eu já tô preparado Não que eu vá, mas é aonde Uma fita desembolado PkpJM, bem vestido, posturado Chama o desempregado Hoje eu vou dar trabalho Chegou o fim de semana Eu já tô preparado Não que eu vá, mas é aonde Uma fita desembolado PkpJM, bem vestido, posturado Chama o desempregado Porque hoje eu vou dar trabalho Vou empolgando Um poto muito Ser muito horrível O shampoo do corte é o nome da emoção Música